Olá pessoal, eu sou a Margot. Me conte, você já tirou a sorte grande alguma vez? Não? Então você precisa se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Isso traz sorte. Eu sou a prova viva disso. Vamos começar do início. Eu era uma garota comum. Basta olhar para mim. Eu não era particularmente bonita. Não vinha de uma família rica e não tinha nenhum talento especial. No entanto, meus pais sempre me diziam que eu tinha uma qualidade excepcional. Margot, você tem um coração bondoso. Isso vale muito. Nunca ouvi falar que um coração bondoso trouxe sucesso a alguém. Essa é a Ellen. Minha melhor amiga era exatamente o oposto de mim. Ela era a garota mais bonita da escola e dezenas de meninos corriam atrás dela. Os pais da Ellen eram donos de um grande negócio. Eu não sabia por que uma garota assim queria ser minha amiga, mas fiquei feliz por ela ter feito isso. Tudo começou quando fomos ao shopping antes do ano novo. Ellen e eu queríamos comprar algumas decorações. Vimos um homem fantasiado de Papai Noel. Havia uma caixa de correio brilhante ao lado dele e todos poderiam colocar nela uma carta para o Papai Noel de verdade. Margot, isso é demais. Vamos escrever cartas também. O que você quer ganhar neste ano novo? Como você pode ser tão ingênua? Você realmente acredita em Papai Noel? Não existem milagres. Ah, qual é? E se você tiver sorte e seu sonho se tornar em realidade? Aham, tá bom. Minha amiga arrancou duas páginas de seu diário e me entregou uma. Ok, tanto faz. Acho que eu poderia escrever uma carta já que a Ellen insistiu. Querido Papai Noel, neste ano novo você poderia me dar... o que eu quero? Hum... um celular de última geração. E quero que meus pais comprem uma casa nova. E também quero um namorado milionário. Acho que é isso. Coloquei a carta em um envelope e depois coloquei na caixa de correios. O homem fantasiado de Papai Noel me lançou um olhar estranho. Oh, eu só esperava que ele não lesse minhas bobagens. Ele e eu compramos as decorações e fomos para casa. Foi então que os milagres começaram. Apenas alguns dias depois da nossa saída ao shopping, eu fui para a escola. Era o último dia antes das férias. No caminho para lá, passei em uma cafeteria, como sempre. Imagine minha surpresa quando fiquei com o rosto cheio de confete ao entrar. Havia muitos balões ao meu redor. Parabéns, mocinha. Você é nossa milionésima visitante. Preparamos um presente para você. Com essas palavras, o dono da cafeteria me entregou um iPhone da última geração. Acredita nisso? Eu nunca tive tanta sorte antes. Aceitei o presente e agradeci. Fiquei tão extasiada que até esqueci de comprar o café. Na escola, imediatamente encontrei a Ellen e lhe contei sobre o que tinha acabado de acontecer. Minha amiga ficou genuinamente feliz por mim. Eu disse que você ainda teria sorte. Milagres acontecem. Só então me lembrei de ter pedido ao Papai Noel um celular bacana. Será que foi uma coincidência? Ou ele realmente recebeu minha carta e realizou meu desejo? Não. Só crianças acreditariam nisso. Esse foi apenas o começo. As férias começaram e eu estava tentando bolar alguns planos quando recebi uma ligação da Ellen. Margot? Você está ocupada hoje? Preciso da sua ajuda. Calma, Ellen. O que você precisa? A Ellen disse que haveria um casting para o programa Uma Semana com um Milionário em nossa cidade naquela noite. A vencedora passaria sete dias inteiros com um cara bonito e rico. Ellen, eu não tenho a mínima chance de ganhar. Você sabe disso, né? Por favor, pelo menos venha torcer por mim. Eu estou muito tensa. Claro. Concordei em ir e dar apoio moral à minha amiga. Naquela noite, fui até a mansão onde estava acontecendo o casting. As garotas mais lindas da nossa cidade estavam lá. A Ellen estava tremendo e eu tentei acalmá-la o melhor que pude. Finalmente apareceu o milionário. O cara era um pouco mais velho que eu e era lindo. Por um segundo, até me arrependi de não ser uma das garotas tentando a sorte. Mesmo assim, eu sabia que não tinha chance contra garotas tão deslumbrantes. Boa noite, meninas. Meu nome é Stefan e a competição está prestes a começar. Mas antes, gostaria de fazer um anúncio. Uma das participantes desistiu de última hora e precisamos ter um número par de competidoras. Alguma das garotas que vieram aqui para apoiar suas amigas gostaria de participar? Ele olhou para todas as presentes e seus olhos finalmente pararam em mim. Qual é o seu nome? Por um momento, eu até esqueci como falava, mas rapidamente me controlei e me apresentei. Margot, você pode nos ajudar a salvar o programa? Para ser honesta, eu realmente não queria passar essa vergonha. No entanto, o belo milionário estava olhando para mim e eu me ouvi dizer... Claro! O show começou. Tivemos que responder perguntas e mostrar nossos talentos. Todas as participantes estavam dando o seu melhor para impressionar o Stefan. A Ellen, pobrezinha, estava tão nervosa que estava suando muito. Quando chegou a minha vez, decidi ser eu mesma. Eu não iria vencer mesmo. Então por que tentaria parecer melhor do que era? Margot, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Continuar na cama e assistir vídeos idiotas. Todos bufaram de desgosto, mas o milionário sorriu docemente. Ele pareceu ter gostado da minha resposta. Logo, o Stefan disse que estava prestes a anunciar a vencedora que passaria uma semana inteira com ele. Eu não tinha dúvidas de que a Ellen venceria, porque ela era a garota mais linda de lá. Mas... A vencedora do casting de hoje é... Margot! O quê? Eu congelei de surpresa. Todo mundo estava olhando para mim com inveja. O Stefan veio até mim e me entregou uma rosa. Parabéns! Vamos passar uma semana juntos. Vejo você no nosso encontro amanhã. Murmurei algo desajeitadamente em resposta. E minha amiga e eu saímos. Te devo uma, Ellen. Obrigada por me convencer a vir aqui. Sim. Estou super feliz por você. Você merece. Embora minha amiga tentasse parecer alegre, pude ver que a derrota aborreceu seriamente. Eu queria animar a Ellen, então me ofereci para lhe pagar um caputino. Não, obrigada. Ainda tenho muito o que fazer hoje. Até mais. Ela me lançou um olhar estranho e saiu. Hum... Se eu não conhecesse a Ellen, pensaria que ela estava com ciúmes de mim. Em casa, contei alegremente aos meus pais tudo o que aconteceu comigo. Para ser sincera, eu ainda estava um pouco chocada com a sorte que estava tendo ultimamente. Ainda não consigo acreditar que a sorte sorriu para mim. Margot, você merece uma recompensa por ser sempre tão gentil. Não duvide de si mesma. Eu ri e disse que ninguém nunca arranjou um namorado milionário sendo gentil. Agora que pensei nisso, essa era outra estranha coincidência. Afinal, um namorado milionário também estava na minha lista de desejos. Eu estava velha demais para acreditar em Papai Noel, mas não sabia de que outra forma explicar minha sorte nos últimos tempos. No dia seguinte, começou a semana dos meus sonhos. Na segunda-feira, o Stefan me levou até uma boutique em sua limusine e disse que eu poderia escolher qualquer roupa. Eu mal sabia por onde começar. As roupas custavam uma fortuna. Eu estava com medo até de tocá-las e só conseguia olhar para elas à distância. Então, o próprio Stefan escolheu um vestido Bárbara para mim. Bárbara era uma designer jovem, mas muito talentosa. Os verdadeiros fãs do diário privado provavelmente sabem de quem eu estou falando. O meu vestido me serviu como uma luva. Compramos uma montanha de roupas e o Stefan me levou para casa. Naquela noite, vesti minhas roupas novas e encontrei a Ellen na cidade. Como estou? O Stefan comprou para mim. Somos amigas, então vou ser sincera. Esse vestido não combina com você. Ficaria melhor em mim. Mais uma vez, senti uma pontada de inveja na voz da minha amiga. Isso foi bem chato, mas eu não disse nada. No dia seguinte, o Stefan me convidou para ir a um restaurante muito caro. Era tudo que eu poderia sonhar. Porém, o que mais me surpreendeu foi o próprio Stefan. Ele acabou se revelando um cara comum. O dinheiro nunca lhe subiu a cabeça. Ele me contou sua história de sucesso. Quando eu era pobre, todos me viraram as costas. Perdi a fé na bondade das pessoas. Me sentindo amargurado, cheguei ao fundo do poço e até morei nas ruas por um tempo. Mas um dia, uma estranha fez algo gentil por mim. Isso me fez voltar a acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo. Depois disso, o Stefan se recompôs. Trabalhou duro e ficou rico. Eu admirei sua coragem. O mais estranho é que a história do Stefan me pareceu familiar, mas eu não conseguia descobrir porquê. Nosso encontro me deu muito em que pensar. Naquela noite, liguei para a Ellen e lhe contei tudo. Infelizmente, a reação da minha amiga me surpreendeu novamente. Oh, eu não queria um restaurante de classe tão baixa. Ela estava agindo de forma mais estranha a cada dia. Mas eu tinha que fazer as malas e não tinha tempo para pensar nisso. Afinal, o Stefan disse que passaríamos o resto da semana dos meus sonhos em Paris. Voar em um avião particular ao lado de um charmoso milionário me fez acreditar que milagres podem acontecer. Stefan e eu caminhamos e conversamos muito em Paris. Percebi que estava começando a me apaixonar por ele. No entanto, eu ainda tinha a sensação de que ele estava escondendo alguma coisa. O Stefan costumava conversar com alguém ao telefone e dizer algumas coisas estranhas. Um dia, eu acidentalmente ouvi uma dessas conversas. Estou fazendo tudo o que combinamos. Não se preocupe. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas fiquei desconfiada. Por alguma razão, ele também me deu um lenço velho e gasto. O mais maluco é que eu tinha um igualzinho quando era criança. Stefan, onde você conseguiu isso? Ele piscou para mim e disse que um bruxo gentil havia dado a ele. Como se eu acreditasse nisso. Algo estranho estava acontecendo, mas não deixei que minhas suspeitas arruinassem nosso fim de semana. Infelizmente, o final de semana passou voando. Stefan e eu voltamos para casa. Era o último dia da minha semana com o milionário. Ele me acompanhou até em casa. Fomos conversando enquanto caminhávamos pela rua. Obrigada, me diverti muito, mas isso quase não pareceu real. Acredite, foi real. Você merece por ser tão gentil com todos. Meus pais disseram a mesma coisa, acredita? Stefan, de repente, me levou a uma lotérica e sugeriu que eu tentasse a sorte. Bom, por que não? Tenho tido muita sorte ultimamente. O vendedor disse que o vencedor seria revelado no dia seguinte. Fechei os olhos e escolhi aleatoriamente um bilhete. Depois disso, chegou a hora de dizer adeus. Aqui estamos. Gostei do tempo que passamos juntos, Margot. Estou feliz por ter te escolhido. Vou te ver de novo? Tudo é possível. Ele piscou para mim e saiu. Voltei para casa nas asas do amor e mal podia esperar para encontrar a Ellen. Eu queria lhe contar tudo sobre as minhas aventuras em Paris. Ellen, foi mágico. Pare de se acabar. Estou cansada de você. Aquele milionário deveria ter me escolhido. Você tomou o meu lugar. O que está acontecendo com você? Eu pensei que éramos amigas. Amigas? Ah, a única razão pela qual eu saía com você era para ficar melhor ao seu lado. Ela desligou e eu finalmente entendi tudo. Para a Ellen, estava bem ser minha amiga desde que eu vivesse à sombra dela. Mas assim que as coisas começaram a melhorar para mim, ela ficou com ciúmes e mostrou sua verdadeira face. Fiquei arrasada com isso. Mesmo assim, no dia seguinte, peguei meu bilhete de loteria e resolvi participar do sorteio e tentar a sorte uma última vez. Muitas pessoas apareceram para o sorteio. Todos colocaram seus nomes nos bilhetes e os entregaram ao anfitrião. Ele colocou todos os bilhetes em uma bola transparente e girou. As pessoas prenderam a respiração. Todo mundo sonhava em ganhar algo na vida. Finalmente, o anfitrião estendeu a mão para a bola e tirou um bilhete. A ganhadeira que vai levar o nosso prêmio de hoje uma casa é Margot. Ele leu todos os números do meu bilhete e me chamou. Mas eu estava congelada no lugar. Ca-casa nova. Esse era o último desejo da minha carta ao Papai Noel. Como isso era possível? De repente, ouvi a voz da Ellen vindo da multidão. A Margot ganhou de novo. Estou farta dela. Minha amiga de repente correu até a bola e a virou para que todos os bilhetes caíssem. Ela rapidamente deu uma olhada em alguns deles e riu amargamente. Eu sabia que o jogo era fraudado. Olha, só tem um nome em todos eles. Margot. Ele iria vencer de qualquer jeito. O quê? Eu não podia acreditar e decidi verificar todos os bilhetes também. A Ellen estava certa. Eu me virei para um anfitrião. Por que você faria isso por mim? Um homem misterioso apareceu do nada e me respondeu. Margot, sou o Sr. Clark. Deixe-me explicar. Ele se virou para a multidão e disse que todos haviam feito um ótimo trabalho e estavam livres para ir. Nós dois nos sentamos em um banco. Para ser sincero, todas as coisas que aconteceram com você recentemente não foram coincidências. Quero dizer, o celular novo, ganhar na loteria e passar uma semana com o milionário. A propósito, o Stephanie é apenas um ator que eu contratei. Estou tão confusa. Você se lembra do Papai Noel no shopping? Era eu. O quê? Papai Noel é real? Não. Há cerca de 10 anos, eu era um mendigo. Todos me viraram as costas e eu perdi a fé na bondade das pessoas. Mas um dia, quando eu estava congelando nas ruas, uma linda garotinha de 5 anos veio até mim e me cobriu com seu cachecol. O mesmo que você está usando agora. As memórias voltaram correndo para mim. Quando eu era criança, eu realmente vi um homem triste na rua e senti pena dele. Isso deve te manter aquecido. Tenho certeza que você vai ficar bem. Eu havia esquecido completamente daquele pequeno ato de gentileza, mas o Sr. Clark não. Desde aquele dia, ele trabalhou duro até ficar rico. Agora que era milionário, o Sr. Clark decidiu ajudar as pessoas. Todos os anos, ele se fantasiava de Papai Noel e dava presentes para pessoas aleatórias. Reconheci você no shopping e ouvi você dizendo que não acreditava em milagres. É por isso que li sua carta e tentei adicionar um pouco de magia à sua vida como agradecimento. Isso é... Não posso acreditar. Deviam fazer um filme sobre a sua história. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada por restaurar minha fé nas pessoas. Ah, é mesmo. Aqui está a chave da sua nova casa. Corra e conte a boa notícia para os seus pais. Foi exatamente isso que eu fiz. Contei toda a história para eles e nos abraçamos por um longo tempo, mal conseguindo acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Dissemos que sua bondade de altruísmo seria recompensada. Quanto a Ellen, querida, não chore por causa disso. Uma amiga de verdade nunca invejaria o seu sucesso. As palavras dos meus pais me ajudaram, mas... Eu ainda não conseguia tirar da cabeça o cara por quem quase me apaixonei. Não importava se o Stefan não fosse um milionário, eu gostei dele de qualquer jeito. Eu não estava esperando outro milagre, então comprei uma caixa de chocolates e encontrei o Stefan e sua agência de atuação. Margot, o que você está fazendo aqui? Vim aqui para dizer que já sei a verdade. Você é apenas um ator, mas... Eu ainda quero sair com você. Vamos a um parque devorar essa caixa de chocolates? Ele sorriu tristemente em resposta. Você é uma ótima garota, mas deveria me esquecer. Eu tenho uma namorada e a amo. Interpretar um milionário foi apenas um trabalho para mim, mas te desejo boa sorte. Adeus, Margot. Ele saiu e eu voltei para casa. Nenhum milagre aconteceu desta vez, mas tudo bem. Eu tinha um coração bondoso e com certeza encontraria o amor um dia. Eu estava andando pelo parque quando vi um cara triste em um banco. Ele estava sentado com os ombros caídos e olhando para longe. Me aproximei dele e lhe entreguei a caixa de chocolates. Não sei o que aconteceu com você, mas espero que isso te anime. Não se desespere, vai ficar tudo bem. Sorri para ele e fui para casa. Tive a sensação de que algo incrível iria acontecer na minha vida em breve. Chefe, o senhor está bem? Quem era aquela garota? Não sei, mas tem algo especial naquela garota. Descubra quem ela é. Eu quero conhecê-la. Eu quero conhecê-la. Eu quero conhecê-la.